Vamos falar um pouquinho hoje sobre a sexualidade da mulher na gestação e após o parto? Então, você acha que a mulher, depois de ser mãe, perde a sua sexualidade? Obviamente que muda, né? Muda o desejo, diversos aspectos, tanto psicológicos quanto físicos, né? A parte hormonal, tudo isso influencia no desejo sexual da mulher depois de ser mãe. Mas o que a gente vê hoje em dia também é um certo preconceito em relação a esse tema. Então, a imagem da mãe é muito ligada à imagem da Virgem Maria, né? Depois de ser mãe, a mãe virou uma santa, ela não deve fazer nada, não tem que ter desejo sexual. E isso é um absurdo. Essa semana, uma blogueira famosa da Itália, Chiara Ferragni, que é modelo, propaganda da marca de lingerie italiana Intimissimi, publicou uma foto no Instagram dela de lingerie. E ela recebeu diversas críticas, porque ela é uma mãe de duas crianças. Então, uma mãe não pode exercer o papel de um modelo de lingerie, de uma marca famosa, indecoroso. Qual o problema disso, né? Então, a imagem de uma mãe não pode estar ligada à imagem da sexualidade. E isso, na nossa sociedade moderna, não cabe mais. Não tem sentido. Vocês concordam? Então, que tal a gente deixar as mães serem mulheres, serem esposas, serem amantes, serem o que elas quiserem?